Salve, salve pessoal, aqui é o Raul, e bem-vindos a mais um vídeo de Life in the Wood, galera. Hoje a gente vai iniciar a magia com Towncraft. Bora jogar? Bom, da última vez eu peguei alguns pedaços de... Peguei alguns cristais, galera, e quando eu fui dormir, apareceu esse livro aqui, ó. Eu tive o sonho mais estranho ontem à noite. No sonho eu peguei três desses estranhos cristais que encontrei e o triturei com um punhado de redstone em uma tigela, usando um pedaço de pedra. Vamos lá, a gente precisa achar estante de livro, cara. Olha o nosso chocobinho aí, galera. Dê um nome pro chocobo, galera. Qual o nome que vai ser o nome que vocês... Não sei se vocês deram o nome pra ele. Vamos pegar o nosso chocobo. Vamos dar uma olhada aí, porque eu sei que tem algumas vilas por aqui por perto, tá ligado? Como a gente acha uma pra pegar livros, mano. Pegar muitos livros. Tá de boa? Tá tranquilo? Bom, vou deixar nosso querido aqui, ó. Nosso bichão aqui. É que eu tô achando que é tranquilo. Vou deixar ele aqui. Fica aqui. Vou ali falar com o Merlin ali. Já volto. Ai, meu Deus do céu. Tô pegando fogo, bicho. Que desgraceira, mano. Nossa, eu jogo tudo, tudo pra te ferrar, velho. Tudo. Vou falar com o Merlin aqui. O Merlin. Presta um livro pra nós aí, Merlin. Tem como? Tem como ou tá embaçado, hein, Merlin? Ixi, hoje tá rodando ali que nem um pirocóptero. Merlin. Na boa, na boa. Presta aí um livro pra nós aí, Merlin. Hã? Pode ser? Tem como? Spellbook? Troca por cristal? Nossa. Nossa, eu tô me afercando, cara. Caraca, velho. Merlin, eu vou pegar um pouco desse livro aqui, tá bom? A moral. Não, 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 não. Eu não quero treta, Merlin. Eu não quero treta, mano. Ah! Ali, 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 ali. Boa, boa, boa. Fecha. Rápido. Cadê, 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 cadê o meu túmulo? Eu vou pegar minha cama rapidinho. Calma aí, Merlin, calma aí. Na moral, na moral, na moral, na boa, na boa. Pronto. Cale-se aí, Merlin. Seu vacilão. Deixa eu dormir aqui rápido. Nossa, consegui, velho. E vou aproveitar que esse Merlin aqui já se foi. Eu não vou ficar matando esses Merlins aí, tá? Eu chamo de Merlin porque é o nome do mago... É o nome de mago, tá ligado? Eu vou matar esses caras não, galera. Eu matei esse aqui só pra poder pegar os livros, porque... Senão ele não ia deixar, cara. Pronto, galera. Já consegui aqui os livros que a gente precisa. Agora a magia vai ficar séria, galera. E a gente tem aqui vários addons de Towncraft, certo? Então a gente vai virar o verdadeiro mago supremo da supremacia. Supremácio doido da peste, tá ligado? Vamos ver como a gente consegue fazer isso aqui. Caraca, o que foi isso aqui? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, nossa senhora! Que desgraça foi essa, velho? Cadê aí? Você... Morra! O bicho é terrível esse bicho, velho! Ele tá carregando, né? Ele tá carregando a impressão minha? Eu acho que ele tá carregando a life, mano. Por causa da água. Colocar a máquina, galera. Porque não dá, velho. Não dá, não, cara. O louco, eu fui só clicar aqui, mano. Porque esse sales mundos, esse negócio aqui, o Spreaker faz o negócio crescer quase que automaticamente, tá ligado? Vou achar todas essas coisas aqui, sales mundos. Vamos lá, a gente precisa de achar mais cristais, cara. Galera, vamos aproveitar que a gente tá aqui. Vamos pegar alguns cristais que a gente vai precisar. Precisar de cristais diferentes, diferenciados, tá ligado? E ali tem alguns ali, ó. Tomara que não apareça nenhum desgraça de um esqueleto aqui pra pegar a gente, né, mano? Ah, vamos pegar esse cristalzinho azul aqui é raro, hein? Esse aqui é raro, galera. Esse aqui é raríssimo, raríssimo. Caraca, maluco. Capiroto doido. Meu Deus, os infernos ali, mano. Nossa, deixa eu pegar esse aqui. Tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar. Tem que pegar, tem que sair correndo, sair correndo, sair correndo. Meu Deus, esse giro ali, mano. Meu Deus, esse aqui tá muito louco. Que lugar terrível, velho. Ai, toca fogo. Toca fogo, não toca tocha. Ai, bastante cristal, bastante cristal. Pô, galera, de volta aqui, tá? Vamos lá iniciar o nosso Towncraft. Eu sei que a gente precisa de um cristal de cada. Vamos ver aqui se a gente consegue. A gente coloca aqui, a primeira coisa que a gente tem que conseguir, galera, é o Tal... Talmoni... Talmoni... Como chama mesmo? É, esse aqui, ó. Tal Monomicon, certo? Esse aqui é o início de tudo. É aqui que a gente vai achar tudo que a gente precisa. Eu acho que é com... Com o Flint mesmo. Yes! A gente vai pegar aqui, ó. Vai criar o Sales Mundus. Belezinha? Agora a gente precisa fazer uma estante de livro. Colocar ela aqui. E deixar a mágica acontecer. Olha que louco. Haha! Olha que louco, galera. Pronto, galera. Temos aqui o nosso livro mágico dos magos mais loucos de todo mundo. Vamos lá. A gente abre o Talmoni... Talmono... Talmonomono... Caraca. Talmonomicomo. Meu Deus! E aqui a gente tem o começo de tudo. Primeiros passos. Quem teria pensado que algumas pitadas de pó poderia ter criado este livro maravilhoso? Hã? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer... É fazer mais Sales Mundus. Fazer mais um Sales Mundus. Tá? Agora, dessa vez, a gente vai jogar em cima de uma Crafting Fucking Table, mano. Olha lá. Mesmo lugar. Mesma coisa. Mesma mágica. Magia. 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 Haha! Estamos virando o Mago Supremo do lado doideira do caramba aí. Aqui é onde a gente vai fazer todos os crafting que a gente quer, tá? Tudo que a gente precisar a gente vai fazer aqui por enquanto. Depois a gente vai ter o nosso altar de rituais. Eu falei que ia fazer bastante estoque, né? Mas não. Aqui a gente vai usar de forma provisória. Vai ser a nossa sala do tal Craf. Mas, a princípio, a gente precisa saber o que a gente precisa fazer pra começar a evoluir. Certo? Completamos aqui a nossa quest. Agora a gente precisa desse cara aqui, ó. Esse cara aqui precisa de um de cada cristal. 20 de vis, o custo, né? E barrinhas de ouro com um vidrozinho no meio. Esse cara aqui é o principal de todos, tá? Beleza. A princípio, eu vou deixar esses cristais aqui na mesa, né? Vou deixar aqui um em cada lugar. Certo? Eles já são posicionados ali. E boas. Aqui tá mostrando a quantidade de vis que a gente tem, né? E no caso, a gente vai fazer o Talmometer. Vamos criar aqui nosso primeiro item. Talmometer. Yes! E, ó. Gastou aqui, ó. 229. É, não gastou? É estranho. Agora, com esse item, a gente pode fazer observações. Ah, tem que estar segurando shift. Você aprendeu algo novo. A gente vai ganhando pontos de pesquisa. Aquela barra roxa ali, eu acho que ela mede o vis do lugar. Tá ligado? Uou! Não! Nossa, vocês viram isso? Basicamente, todos os itens Vanilla, galera. Deixa eu aprender aqui Fire. Bom, agora a gente pode olhar nosso livro e vai ter mais coisas. Bom, o que que tá acontecendo? A gente precisa fazer nossa mesa, tá? Mesa é muito fácil de fazer. E também precisa fazer essa ferramenta aqui, que é pra escrever. É a ferramenta de gravação. Muito simples, muito fácil de fazer. Bom, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é esse potinho aqui, ó. Certo? Muito simples. Coloca aqui os vidros. Coloquei na posição errada e coloca essa clay aqui. A gente vai fazer esse frasco de vidro. Colocando aqui uma bolsa de tinta e uma pena, a gente tem a ferramenta de gravação. Agora, a gente vai fazer aqui uns slabs e vamos fazer a mesa que vai servir pra gente escrever isso aqui, ó. Aqui é a mesa de madeira. Beleza? Como eu falei, a gente vai tirar essas coisas aqui. Elas vão ficar aqui do lado só por enquanto, pra gente tirar. E agora a gente coloca a mesa aqui e pimba! Olha, ela é pequenininha. Antigamente ela era grande, ela era duas. Curtei, curtei. Vamos ver o que a gente descobriu mais, galera. Ó, a gente já conseguiu os dois e a gente completou. Beleza. Agora, eu tenho um espaço de trabalho. Devo começar a fazer algumas pesquisas. Todas as coisas que a gente faz, elas vêm pra cá, ó. Todas as pesquisas que a gente examina. Por exemplo, observações de fundamento. Mas, ó, vamos fazer o seguinte, quer ver, ó. Ó, vou jogar o livro ali e vou, ó. Tá vendo que ganhou os pontos, essas três bolinhas coloridas? Então, ó, ela veio pra cá, ó. Ela veio pra cá. Tá aqui, ela aqui, ó. Observação. Auromância. Se eu não me engano, ela chegou no máximo já. Bom, beleza. Fui lá, peguei um monte de cana-de-açúcar. Certo? A gente vai fazer aqui alguns... Alguns papéis. Colocar aqui nosso papel, galera. Certo? Nossa, o escribo já tá ali, já. E a gente vai criar... Se eu clicar aqui, não sei por quê. Vamos criar uma teoria. Teoria da sucata. Experimentação. Você realiza algumas experiências aleatórias para ver se algo pode ser descoberto. Ganhei 15 a 30 progresso em uma categoria completamente aleatória. Ah, não. Aqui, teoria da sucata. A gente joga fora. Ah, bom. Ganhei, ganhei, ganhei. Ganhei ponto aqui. Argumentation. Ganhei aqui. E 8% menos 2. Menos 2. A gente tem só 3 mais 3. Vamos fazer mais um, então? Experimentação. Né? Mesma coisa. E repensar. Dar um passo pra trás. Vamos fazer ela só pra fazer. Eu sei o que faz. A gente vai perder ponto, mas eu vou fazer só dessa vez. Certo? Pra não ter que fazer mais. A gente voltou com nossas lamparinas aqui, ó. Vamos fazer mais uma. Erreita! Rejeitar descoberta de argumentação. Você chegou à conclusão de que a argumentação não é vital para a sua pesquisa atual. Você não ganhará mais progresso em argumentação, nem poderá comprar cartas relacionadas a essa categoria. Mas seu progresso atual permanecerá. Não. Eu não quero perder. Repensar. Pondere. Você considera cuidadosamente tudo o que aprendeu até agora. Ganhe 25% de progresso dividido igualmente em todas as categorias ativas atuais do sorteio de bônus. É melhor pegar essa aqui, porque essa daqui a gente vai parar de usar argumentação. Eu não quero. Repensar, a gente volta pra trás. Vamos pra frente, né? Não sei o que a gente descobriu, mas a gente descobriu. Não sei o que, mas enfim. Vamos ver o que a gente tem no nosso livro aqui. Ó. Observação celestial. Você ainda não iniciou essa pesquisa. Ei! Já iniciei sim. Já. Completei tudo. Ó. Agora a gente tem outros fundamentos das teorias, tá vendo? Tem as observações, que a gente completou quase tudo. E agora tem as teorias. A gente conseguiu essa teoria de argumentation. Maravilha! Que maravilha! Vamos lá! Descobrindo alquimia. Prepara poções simples em seu uso, mas verdadeiras interações alquimia requerem mais do que misturar algumas partes de um... Bom, eu não sei como a gente vai colocar fogo nisso aqui. Tá? Eu acho que depois que a gente fizer o caldeirão, ele vai habilitar o negócio de fogo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Aqui tem mais um negócio aqui. E usar... Aplicar primeiro o Solismundo nele. Porque eu acho que ele vai mostrar pra nós o que vai fazer esse bicho aqui funcionar. Entregado? Porque eu não quero botar fogo aqui. Se eu botar fogo aqui, vai pegar fogo em tudo, velho. Vamos ver se a gente completou a quest. E ele mostra pra gente o Nitor. Isso! É o Nitor. Ai! É no próprio... É no próprio... Madeirinha? Madeirinha? Olha que queima. Vamos lá. Pode ser um bloco de lava, né, cara? Vamos botar aqui mesmo, galera. Ó. Como a gente não tem nada pra inflamar, eu fiz aqui um... Um bloco de carvão, cara. Pra ver se ele pega fogo mais rápido. Se ele pega fogo mais rápido, ou se ele fica mais tempo pegando fogo, né, mano? Ixi, já já vou ter que dormir. Deixa eu cortar aqui. Tá. Eu vou colocar... A água. Deixa eu colocar a água aqui. Agora é só esperar borbulhar. Borbulhar joga. Aí. Aí. Pronto. E... Pimba. Yes! Conseguimos o Nitor. Nitor amarelo. Boa! Deixa eu pegar um bloco de carvão de novo aqui. Eu não quero que queime, não. Peguei? Peguei. Aí! Sobrou esse tanto de coisa aí, cara. Que não tem o que fazer, não, galera. Esse negócio aí. Tem que jogar no mundo mesmo. Olha isso. Olha isso. Nossa! Logo, logo a nossa floresta vai estar podre, velho. E aqui a gente coloca o Nitor. Certo? Coloca o nosso... Nosso carinha aqui. E... Joga a água. Pronto. Ele vai... Dar o calor suficiente pro nosso Cauldron. Certo? Só que ele não vai queimar aquela madeira ali no fundo. Então, por isso que eu quis fazer esse cara aqui, ó. Pronto. Já tá pronto pra uso. Muito legal que a gente vai mexer com tudo isso aqui. Cristal Infuser. A gente tem que virar o Mago Supremo, galera. A ideia da série é essa. Aqui tem a Zewendy. Ah, eles voltaram com a Zewendy aqui, ó. A Tomic Restoration tem o End. Hehehe. Que da hora. Então é isso, galera. Conto com o apoio de vocês. Deixa aquele gostei. Se inscreve no canal. Mostra o canal pra todos os seus amigos. Eu tô de olho aí. Eu tô vendo vocês aí mostrando o canal pra todo mundo aí, hein. E é isso. Deixa um comentário que a hashtag quero mais pra ganhar um coraçãozinho do Nerd House. Voadora de dois pé no like. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu. Vou tirar essa faixinha, cara. Essa faixinha não tem nada a ver. Tchau, 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 tchau.